Bom dia! Você que está aí acompanhando as mídias da Casa Bela, não sei se você já está vendo, tanto no cardápio como as outras mídias, aqui vai ser a sede própria da Casa Bela. O pessoal está todo vapor, mão na massa, e você vai ver como vai ser agora o seu restaurante. Exatamente, aqui vai ser a sua casa. Casa Bela Refeição. Aqui você vai se sentir bem com a sua família, toda essa estrutura vai ser preparada. Isso daqui ele vai para o chão e você vai ver com momentos agradáveis que você vai ter com a sua família, tanto aqui no local como você pedindo no delivery. Segue aí a página e você vai ver novidades. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.